Feliz 2019! Gente, tô muito feliz E eu não poderia entrar nesse ano mais feliz do que isso, gente Eu tô cheio de amor pra dar, tô cheio de felicidade Tô cheio de realizações O ano de 2018 foi completamente incrível pra mim Me ajudaram a chegar em lugares que eu jamais imaginei chegar Fui reconhecido pelas marcas Eu consegui bastante trabalho Cara, foi um ano incrível pra mim, sabe? Eu poder dar as coisas pra minha família Eu consegui ajudar minha mãe Eu consegui ajudar meu pai Eu consegui ajudar os meus amigos Isso é muito gratificante Eu me sinto muito feliz Porque tudo que eu fiz aqui pra vocês foi com muito amor Foi com muito carinho E foi muito bem aceito por vocês Vocês que me ajudam a chegar em diversos lugares Eu só conheço outros famosos Porque vocês me ajudaram a conhecê-los Você entende mais ou menos como funciona? Vocês me ajudaram a ficar lá em cima E automaticamente fiquei no mesmo patamar que outros famosos Eu conheci pessoas maravilhosas Eu conheci fãs Cara, viraram meus amigos, sabe? Eu sempre tive um sonho de reformar minha casa Eu moro numa Coab É uma casa super humilde Eu, mesmo depois de tudo Esse bang Assim que deu na minha vida Eu, tipo assim, continuo morando numa Coab E eu não sinto vontade de mudar de casa Pelo menos não agora Então nessa Coab Foi onde vocês me deram a oportunidade De reformar minha casa Onde vocês me deram a oportunidade De dar uma vida melhor pra minha família E é isso que eu estou fazendo Eu ainda estou em reforma Estou ajudando a minha casa Estou ajudando a minha família Estou dando uma vida melhor pros meus pais E até mesmo pros meus amigos Então assim, quando eles querem maquiagem Eles podem pegar a maquiagem à roda aqui A minha ideia justamente é ajudar o próximo E sempre será dessa forma Eu, Lucas Sabe quem eu sou? Eu sempre tive um propósito E esse propósito eu nunca esqueci Foi o propósito de ajudar o próximo Eu sempre quis fazer um vídeo pra vocês Na qual eu ensinasse alguma coisa Ou na qual eu ajudasse vocês Nas horas que vocês mais precisassem E sempre foi dessa forma Ensinando de uma forma mais engraçada De uma forma mais descontraída Passando as minhas dores pra vocês De uma forma mais gostosa E mais aconchegante de ser recebido Por mais difícil que sejam as situações A gente consegue superá-las E a gente consegue dar o nosso melhor sempre A minha vida toda eu ouvi as pessoas falando Que eu não era capaz de chegar Aonde eu cheguei hoje em dia Batendo aí rumo ao meio milhão Nem sei se quando eu postar esse vídeo Já vai ter batido meio milhão Mas se não bater A gente vai bater ainda Nesse janeiro de 2019 E eu olhava as pessoas falando que eu não era capaz Me criticavam o tempo inteiro E isso pra mim era muito complicado Porque eu tinha certeza daquilo que eu queria pra mim Só que as pessoas me deixavam tão pra baixo Eu falava Gente, não Eu tenho que arranjar uma forma de que Ninguém vai conseguir me rebaixar mais Ninguém vai conseguir me deixar pra baixo E dito e feito Eu coloquei o meu objetivo ali em cima E eu tinha a minha força de vontade E minha força de vontade todos os dias Ela ia caminhando até o meu objetivo E até que eu estou conseguindo chegar Onde eu quero chegar E aonde eu quero chegar Não é só ser famoso Não, não é isso Isso é uma consequência da bondade Que eu quero fazer pras pessoas Isso é uma consequência do meu trabalho O que eu quero fazer com as pessoas É com que elas aprendam Com que elas sejam amparadas Com que elas tenham uma ajuda E que a gente possa se ajudar sempre Que a gente possa espalhar amor Posso espalhar carinho Posso espalhar conteúdo e aprendizado E sempre foi essa a ideia do meu canal E vai continuar sendo a ideia Durante muitos e muitos anos Até Deus me permitir Até vocês me permitirem estar onde eu estou E a ideia desse ano de 2019 Janeiro agora Vai ter um projeto que se chama Uma rapidinha com 31 O que significa isso? Mês de janeiro tem 31 dias Vão ter vídeos todos os dias E o melhor Vão ter diversos famosos aqui no canal Eu trouxe um monte de gente Eu queria ter trago mais pessoas Mais famosos Só que o único problema É que as nossas agendas não batiam Eu queria trazer diversas pessoas Só que assim Eles tem agendas cheias E eu também tenho agenda cheia E pra conciliar as duas agendas É muito complicado Então eu quero pedir desculpas Pra você que eu chamei Pra participar do projeto E não conseguiu participar A gente vai ter uma próxima oportunidade A gente vai poder gravar outras vezes Então eu peço desculpas mesmo Eu queria muito que você tivesse participado Desse projeto E vocês seguidores Espero muito que vocês se divirtam Horrores nesse mês de janeiro É só ligar Todos os dias no meu canal Às 7 horas da noite Que vai ter vídeo novo no canal Foi difícil pra gravar Foi difícil pra caramba Pra gravar Porque Além das nossas agendas não conciliarem Eu tava passando por um problema Muito complicado Tanto no meu relacionamento Quanto com a minha família Eu não tava passando por uma fase boa E foi justamente nessa fase Na qual eu gravei esses vídeos pra vocês Espero que vocês aceitem esse vídeo Com todo amor e carinho do mundo Que vocês aprendam bastante E que eu posso ajudar vocês cada vez mais E eu quero agradecer mais uma vez Pela oportunidade que vocês me dão De estar aqui desse outro lado E fazer com que meu trabalho Cada vez mais seja reconhecido pelas pessoas Se não fosse por vocês Eu não estaria aqui E eu gosto de deixar bem frisado Isso na cabeça de vocês Eu não cheguei aonde cheguei sozinho Eu cheguei aonde cheguei por conta de vocês De uma coisa vocês podem ter certeza Todos os dias que vocês me permitirem Estar aqui onde eu estou Eu vou levar a minha verdade O meu caráter A minha essência E a minha força pra vocês Porque a gente nunca vai estar sozinho Vocês me têm E eu tenho vocês Por mais problemas que apareçam em nossas vidas Por mais difícil que sejam as coisas Eu não quero que você desista Continue firme e forte Que sempre que eu puder Eu vou ajudar vocês E muito mais muito obrigado Por fazer parte da minha história E muito obrigado E vocês que eu encontrei no ano de 2018 Tirei foto Abracei E demonstrei um pouco do meu carinho Eu sou muito grato Eu fico muito feliz Sabe? Eu tô na rua Aí eu vejo alguém me abraçando Falando que é meu fã Eu acho muito lindo Eu não sou aquele tipo de pessoa Que fica se achando Ai, falou que é meu fã Não Eu abraço Eu sinto o carinho de vocês Eu sinto o amor de vocês E não tem coisa mais gratificante que isso De verdade Sério mesmo Eu fico muito feliz Real Muito obrigado por tudo Então fica aqui o meu grande abraço No coração de vocês E um super beijo E aproveitem bastante Uma rapidinha Com 31 Nenhum